Salve, salve família tranquilo, PH Gameplay aqui pra mais um vídeo, e rapaziada, tamo aqui hoje com uma cópia de GTA V muito bugada, tá ligado? Mano, mas muito bugada mesmo, se vocês até quiserem fazer o download, vou deixar na descrição, não sei se vocês vão querer baixar esse jogo aqui, tá ligado? Mas enfim, mano, esse é o jogo, ele tá totalmente bugado, porém tem o mapa completo do GTA V, mas totalmente bugado, rapaziada, bora tá dando rolê aqui, o jogo só tem 3 opções, a opção de você tá andando, de você tá virando meio que o rosto do personagem e pulando, só isso, não tem mais nada, tá ligado? E mano, aqui a gente já spawna, vamos dizer assim, né, dentro do aeroporto, mano, mano, dá nem pra perceber que esse daqui é um aeroporto, porque o mapa tá todo cagado, olha o avião, mano, olha a situação do avião, parece uma flecha, mano, alguma coisa do tipo, tá ligado? Muita gente vai falar, ah, então faz um jogo melhor, mas mano, cara, não tem limite, mano, não tem limite, olha isso, mano, olha esse avião aqui, todo cagado, parceiro, todo cagado, mas eu não sei se vocês vão querer baixar, mas eu vou deixar o download pra vocês aí na descrição desse vídeo, fechou? Ó, tem vários aviões aqui, mano, tá tudo bugado, vamos tentar encontrar a saída desse aeroporto aqui, ó, o bagulho tá bugado mesmo, quando eu falo que tá bugado, é porque tá bugado, ó, ali já tem aquela ponte, tá ligado? De longe, você vendo de longe o mapa, parece que tá muito top, tá ligado? Parece que tá show de bola mesmo, as texturas estão muito boas, mas quando você vai chegando perto, 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 vai ficando feio de ver, a situação vai piorando, tá ligado? Ó, bora pular aqui pra ver se ele vai mais rápido, mano, olha isso, véi, que bug, mano, que bug, cê é louco, mano, e eu acho da hora, porque ele roda mais de boa, tá ligado? Ele roda mais tranquilo, assim, mais com as texturas originais aqui, ia pesar bastante, tá ligado? Por causa das qualidades dela e tudo mais, tem até passarinho cantando aqui, ó, tá parecendo uma não sei o que, cê é louco? Mano, olha a água aqui, véi, tem que ter água aqui, ó, mano, olha a qualidade da água, isso, pelo menos isso, deixou o jogo já legal também, não sei se tem animação, vamos chegar mais perto aqui, vamos ver se tem animação água. Sim, ela tem uma animaçãozinha, tá ligado? Porém, não é aquela animação chave demais, né? Mas ela tem um reflexo também, que é óbvio que tem que ter água, tem que ter reflexo, né? Ó, se embora tá saindo daqui, mano, que essa água aqui não tá virando, não. Rapaziada, o jogo tá top demais mesmo, mano, faz o download, mano, faz o download, comenta aí o que que vocês estão achando desse jogo. E aqui na frente tá o estádio, eu não sei se isso é um estádio ou no GTA V, no GTA San Andreas é tipo meio que uma pista de corrida, né? De carros lá e tudo mais. Muito top, mano, muito top mesmo. Ó, já tamo aqui na frente desse estádio, vamos dizer assim, tá ligado? Todo cagado, textura tudo cagada, mas tá, mano, sei lá, véi, eu, mano, eu não sei o que dá na cabeça dos caras criais daqui, tá ligado? Eu faço vídeos assim pra vocês, porque eu sei que vocês, eu sei que vocês gostam, tá ligado? Dia tá uma gaguejada, mas tá de boa. Eu sei que vocês gostam demais de cópia, zoada, cópia normal de GTA V, eu trago tudo pra vocês, tudo que aparecer eu vou trazer aqui no canal, mano. Onde é que fica? Vamos tentar achar aquele local onde fica o... aquele nome Vinewood, tá ligado? Onde normalmente aparece Hollywood no nome, né? Mas tem até um carro buzinando ali, mano, é que merda, véi. E, manos, eu não tô conseguindo achar aquela parte do letreiro, tá ligado? Mas eu vou deixar o download pra vocês, se vocês conseguirem achar, mano, tira um print, tira um printzão aí e manda lá no grupo que tá na descrição desse vídeo, beleza? Manda no grupo lá do PH, ou no grupo 1, no grupo 2, qualquer um, beleza? E é nóis, abraço do PH e foi!